Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o desafio da estratégia Elixir E acabamos de bater as 10 vitórias, 10 barra 2 E vamos coletar aqui os 32 mil de ouro É na minha conta secundária Eu já tentei algumas pequenas vezes, tá galera? Eu acho que eu tô na sexta vez, se eu não me engano A entrada grátis e mais 5 Porque vale muito a pena, se eu conseguir mais 2 vitórias, então nem se fala Então a gente vai ver se a gente consegue ganhar aqui mais um desafio Vamos ver, né? Torcer aí para o papai do seu abençoar nós Pegar o príncipe das trevas, que eu tenho gostado bastante dele Pegar você Pegar a bruxa Pegar a ariete Bom Sei lá né galera, vamos ver o que vai sair dessa bagaça Tá tenso, tá tenso molecada Agora é a parte que começa mais tensa, mano Beleza, bora jogar o mega servo aqui atrás Beleza, já jogamos a bruxa aqui também Beleza, vamos jogar o príncipe das trevas aqui Beleza E eu acho que eu vou de ariete com você aqui Beleza Beleza Tranquilo galera, a gente deu um dano lá bom na torre dele Já joga um zap aqui Joga a bruxa aqui, ó, para segurar aqui E ali eu acho que ele segura de boa, beleza Vamos jogar o ariete aqui de novo Bora jogar aqui mais você Beleza, jogou o morteiro na defensiva Joga o cavaleiro aqui com você Beleza galera, a gente vai dar um dano bom na torre A gente vai derrubar a esquerda Derrubamos a esquerda E a direita, como que tá bolada ali, ó Beleza, show de bola Show de bola galera, estamos indo bem nessa daqui Bora segurar com você aqui Você aqui Bora jogar o ariete aqui, ó Beleza, ariete na defensiva Bora jogar você aqui E ele já tá segurando lá no morteirão Olha lá o morto, opa, beleza Gastou os... o... Caramba, esqueci o nome Beleza, levamos a segunda torre dele Show, aê! Uh! Show galera Agora a vantagem absurda da gente, mano É só segurar É só segurar essa bagaça Bruxa, mega servo aqui Arqueirinha Beleza, vamos jogar você aqui E eu acho que ele ainda vai tomar PT, galera Nossa, eu acho que eu fui meio burro nesse ariete, mano Eu acho que eu fui meio burro É, galera, eu acho que vai dar pra chegar no PT lá, hein Chegamos com muita tropa Ele não vai segurar isso Beleza, PT Show, show Chegamos no PT 11 vitórias aqui Falta só mais uma pra gente finalizar esse bagulho E ganhar o prêmio, mano Na moral Agora que... Mano, na moral Agora a tensão bate, filho É a última É agora ou nunca Mano, eu tô gravando isso aqui 3 e meia da manhã, velho Na moral, tá tenso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mago elétrico Muito bom pra cauterar tudo Vou pegar gelo 3 mosqueteiras Beleza Eu posso ter dado um deck bom pra ele, mano Vamos ver Vamos lá, mano Vamos lá, galera Já vou até mutar o cara aqui Vamos começar com as 3 mosqueteiras aqui atrás, ó Beleza Foguetão Não tem problema, não Bebê dragão aqui Aqui você Beleza Congelamos ali Não sei porquê Mas gastamos gelo ali Nossa Vai, vai, vai Mais uma Mais uma Ah, mano Na moral Às vezes eu fico puto com essa princesa, mano Na moral Nossa Essa princesa Eu vou te falar, mano Às vezes ela é Pô, é zoada, mano Beleza Ele gastou foguetão, mano Então se a gente conseguir sair com as 3 mosqueteiras agora Vai dar bom, vai Beleza As 3 mosqueteiras aqui Só que eu acho que o deck dele roda rápido, mano Joga aqui você Beleza Gelamos ali Zapa aqui Beleza Beleza, galera Tamo Tamo bem, mano Tamo ruim não Tamo ruim não Tamo ruim não Vamos de 2 mosqueteiras ali Uma aqui É, eu sabia que ele ia jogar foguetão Por isso que eu nem joguei nada ali Pra avançar junto com ela Então a gente já joga aqui você Você aqui Não, não, não Putz Tá, o foguetão dele já Já fecha o jogo Nossa, agora ele vai segurar essa bagaça com tudo, mano Ele sabe que não pode jogar O foguetão, mano Se ele jogar o foguetão A gente vai Vai Vai, 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 vai Ah, não Vai, 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 vai Vai, princesa Vai, princesa Nossa É, galera Deu ruim, mano Ah, não Na última, mano Meu Deus, cara Putz Ah, mano Aquele servo dele trollou nós, mano Mas ficamos com 11, velho 11, mano Na moral 11 Meu Deus, cara Ah, vamos abrir o baú Vamos ver o que que vai Vai rolar aqui, né 8 mil de ouro Uma valquíria Três corredores Um foguetão Bomba Cura Lápide Balão E Gangue de govens Pelo menos uma carta que eu uso no meu deck, mano Tá valendo Fazer o que, né, mano É a vida, mano Nossa Ai, caramba Tensa, mano Essa foi tensa Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se você é novo no canal, já se inscreve aí embaixo E aí, sabe Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau 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 Tchau